Olá a todos, louvado seja o Senhor Jesus, estou eu, o pastor Cláudio Ivan, em mais uma oportunidade, através dessa programação, oração da meia-noite, entrando no celular para lhe abençoar, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. Prepare seu copo com a água, porque daqui a pouquinho vou estar orando e consagrando esta água e creio sim que milagres acontecerão para que todos saibam que o Senhor Jesus é o mesmo de sempre. Quero ler para você apenas alguns versículos e até digo para você, você tem percebido como você tem comportado-se? E digo isto porque o que mais o Senhor Jesus fez foi ensinar as pessoas a comportar-se de forma a agradar a Deus, a atrair para si os favores do Senhor. Muitas pessoas não percebem como estão portando-se. E se isso é do agrado de Deus, esses versículos que iremos ler, que irei ler, melhor dizendo, vai falar sobre isso, onde o Senhor Jesus está ali ensinando que nós temos que nos preocupar com algumas situações para que não venhamos ser injustos e também atrair para nós problemas, até maldições por estarmos agindo injustamente. Quero ler para você apenas alguns versículos do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que nós temos que nos preocupar em quais juízos estamos fazendo. Há muitas pessoas que têm um juízo condenatório. Elas não procuram nem saber a real situação e elas já estão condenando pessoas. Quando aqui o Senhor Jesus fala que temos que prestar atenção nos nossos juízos, que não devemos julgar, Ele está dizendo que não devemos condenar precipitadamente. Todos nós fazemos juízos? Sim, logicamente, percebemos uma situação e dentro de nós, por mais que até nem falemos, mas nós fazemos o nosso juízo. Isto é certo ou isto é? Errado. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que nos preocupar em não sermos injustos e não julgarmos injustamente, porque há muitos que, eles de repente, veem, ouvem alguma coisa, alguma situação e de repente eles já fazem um juízo condenatório. E aí, tais pessoas não percebem, mas estão atraindo para si, sim, males, porque Deus é justo e Ele vai nos julgar também mediante a nossa justiça perante as pessoas, perante tudo o que acontece à nossa volta. Se nós somos sensatos naquilo que fazemos, Deus nos abençoará. Mas se somos pessoas que condenamos a todos, condenamos tantas coisas injustamente, Então, como queremos também ter o favor, ter também misericórdia? Em muitos momentos, não apenas nesse versículo, percebemos o Senhor Jesus ensinando as pessoas a agirem com justiça, para que Deus lhes abençoe, porque Deus, Ele prima e preza pelo certo, pelo correto. Deus não quer perfeição, repito, sim, sempre. O Senhor Jesus, quando estava ali ensinando aquelas pessoas, não estava dizendo que elas teriam que ser perfeitas, mas que tinham que prestar atenção para que também, à medida que condenasse os outros, também não viessem ser condenados, ou seja, agirem justamente com os outros e atrair também a injustiça para si. Muitas pessoas não prestam atenção, não percebem o seu comportamento. Mas o que mais a Bíblia adverte é sobre isso. O que mais a Bíblia ensina é sobre isso, que temos que prestar atenção em como nos portamos, nos comportamos. E aí muitos até ignoram. Ah, mas eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser assim? Não, Deus não quer perfeição. Perfeito, só Ele. Agora, se nós não nos observarmos, vamos acabar como muitos fazem, agindo inconsequentemente e apenas atraindo males para si e até mesmo atrapalhando até as coisas de Deus. porque muitos, até mesmo que dizem se conhecer a Deus, mas agem injustamente. E ao invés de dar glórias a Deus, de outros veem o comportamento sensato e honesto de alguns, de repente, até se afastam por ver maus comportamentos, por ver em outras pessoas, ela ser uma pessoa que vive condenando, vive apontando o dedo para os outros, e não percebe aquilo que faz. Todo momento, Deus quer agir em nossa vida, Deus quer nos abençoar, Deus nos observa para nos abençoar, como também há uma ação maligna também, que em tudo está ali tentando, de alguma forma, de alguma maneira, nos fazer agir erradamente e até mesmo atrapalhar, sim, o reino de Deus, o reino dos céus. porque uma atitude de uma pessoa que teme a Deus pode atrair alguém para o Senhor ou pode afastá-lo. O Senhor também estava ali dizendo estas palavras, porque percebia muitos ali, fariseus, que, ao invés de darem um bom comportamento, não apenas com palavras, como eles faziam, mas com as suas atitudes e ações, eles estavam fazendo, falando palavras bonitas, mas estavam com um comportamento completamente errado, completamente irreprovável. E aí, veja só, ao invés de atrair aquelas pessoas para Deus, afastavam mais. E é isso que acontece até hoje. Por isso que, em todo momento, a palavra do Senhor está nos advertindo que nós precisamos nos corrigir, precisamos fazer o que é certo, porque vivemos em um mundo de escuridão, sim, de trevas, um mundo onde o próprio Jesus disse, jaz do maligno, está dominado pelo mal. E muitas pessoas não percebem as suas atitudes ruins, as suas atitudes condenatórias, quando elas mesmas estão vivendo uma atitude reprovável, estão vivendo e se comportando com atitudes reprováveis. O Senhor está sempre preocupado com isso. Todo momento da palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos, sim, estar de acordo com a vontade de Deus. E quanto mais você preocupar-se em agradar a Deus, você vai estar atraindo para si suas bênçãos, de forma que chegará o momento que você não vai precisar nem pedir a Ele, porque Ele sabe e conhece, sim, o seu coração e Ele é fiel e poderoso para lhe dar o melhor. Quando a Bíblia está sempre nos ensinando que temos que nos portar e nos comportar, nos portar, ou seja, diante das pessoas e nos comportar, ou seja, ter um comportamento agradável a Deus, é porque Deus quer ver em nós o melhor, de uma forma simples, você que é pai, que é mãe, você quer ver dos seus filhos uma atitude que lhe agrade, uma atitude correta, honesta, e isso vai fazer com que você até abra o seu coração para lhe dar o melhor. Mas, quando você percebe seus filhos agindo erradamente, fecha o seu coração e, inclusive, vai fazer com que seus próprios filhos, fazendo o errado, atraiam para si males em sua vida. Deus, nosso Pai, não é diferente. O Senhor Jesus, Ele é o enviado de Deus para isso, Ele estava sempre nos ensinando como viver. Porque, quando nós aprendemos realmente a viver de acordo com a vontade do Senhor, por mais dificuldades e problemas que são naturais e inerentes a esse mundo, venham a acontecer, nós vivemos bem e em paz. O Senhor é conosco, nos abençoa e nos dá vitórias. Então, quero que você pense nessa oportunidade sobre isso. Você é uma pessoa que tudo o que vê já vai condenando, sem até preocupar-se em saber o que de fato realmente aconteceu, porque muitos o que mais fazem é dizer palavras, dizer coisas, histórias, histórias que realmente aconteceram, distorcidas e é histórias, ou seja, contos de fada, mentiras, enganos, ilusões. E você tem que preocupar-se também em julgar tudo e da forma certa de acordo com a vontade de Deus, para que você não venha a ser até mesmo amaldiçoado, para que até por suas palavras você não venha atrair para si males. A própria palavra de Deus diz que com a boca nós abençoamos e amaldiçoamos. Então, você pode sim também atrair bênçãos para si, como também maldições. Então, você precisa estar atento a isso, você precisa estar preocupado em seu modo de viver, para que o Senhor, que é justo, observando sim o seu comportamento, não por mérito, quero também aqui frisar, o mérito que na verdade nós temos é a graça de Deus, favor de Deus, pela fé no Senhor Jesus. Não obstante, o Senhor quer isso, se nós realmente o amamos, o Senhor Jesus disse em um determinado momento, aqueles que me amam fazem a minha vontade. Ele quer ver o seu esforço de agir de acordo com a sua vontade, com honestidade e verdade, e aí, com certeza, você vai atrair para si bênçãos que você sequer imagina. Nós vamos fazer nossa oração agora. Se você, de repente, nem percebe que está se comportando assim, é importante sempre que em nossas orações nós peçamos ao Senhor, nós falemos com Ele, para que Ele nos mostre onde estamos errando. Isso também é um espírito de humildade, de reconhecer que nós somos falhos e cometemos tantas coisas. Por isso, o Senhor Jesus em todo momento estava ensinando aquelas pessoas preste atenção com isso, faça desse jeito, haja dessa forma. Alguns até interpretam como uma coisa ruim. Ah, mas quantos filhos não dizem assim até com seus pais? Ah, meu pai está sempre me corrigindo, está sempre fazendo isso. Pois é, assim o nosso Deus, Ele está tentando sempre fazer-nos seguir o Seu caminho que é o Seu Filho Jesus, agindo com honestidade e com verdade para que não sejamos amaldiçoados. Basta você abrir o seu coração com sinceridade, buscar melhorar cada vez mais e certamente o Senhor estará com você quando você faz juízos de acordo com a vontade de Deus, sem preocupar-se, sem, melhor dizendo, preocupado em não agir injustamente, Deus vai ser com você e vai lhe abençoar. Ele quer isso de nós. Vamos orar agora, vamos pedir a direção do Senhor. Eu creio sim que tudo dará certo para a glória de Seu nome. Vamos orar. Meu Senhor Jesus Cristo, ilumina no Seu Jesus para que não hajamos injustamente. ilumina no Seu Jesus Cristo para que em todo momento preocupemos-nos em agradar ao Senhor, não fazendo o juízo injusto e até mesmo, Senhor, preocupados para que também não venhamos ser injustiçados. O Senhor, meu Jesus, com Teu poder e Tua virtude não nos condenou, mas pelo contrário, o Senhor veio para nos dar acesso à salvação. nos fazer reconhecer quem de fato somos e venhamos nos voltar para o nosso Deus. Que muitos, Senhor, também enxerguem assim. Muitos, Senhor, ao verem situações que até julgam e de repente até são erradas, elas não venham condenar a quem quer que seja. Porque também, como o Senhor mesmo disse, à medida que condenamos, seremos também condenados. mas pelo contrário, como o Senhor é misericordioso, venhamos também agir com misericórdia e assim também venhamos ser abençoados. Que o Senhor ilumine a todos, Senhor Jesus. Que nesta oportunidade, obrigada nesta programação, dá-lhes entendimento de Tua vontade e que toda ação do mal contra eles, toda ilusão maldita também que o diabo cria, o Espírito, Senhor, de confusão, o Espírito, Senhor, o condenatório que o diabo cria em tantas pessoas também, a forma que essas pessoas contam as histórias umas para as outras para que haja divisões, contendas e brigas a Senhor Jesus. Repreenda estes malditos. Faz com que o Teu povo haja com justiça, com verdade e sinceridade e seja um povo abençoado e feliz. Que todo o mal contra as suas vidas agora seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Sagra. Sagra esta água, Senhor. Coloca nela a virtude do Teu poder. Abençoa o Teu povo, Senhor. Ilumina o Senhor Jesus que hajam com sinceridade, com justiça, mediante a Tua vontade e sejam abençoados e felizes para a glória do Teu nome. Toma da água. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos leiam a Bíblia. Procure entender sempre a vontade do Senhor. Medite nessa palavra como está escrito de dia e de noite. Seja cristocêntrico e seja feliz. Amém.